Delfine, a princesa bastarda da Bélgica, revela o encontro com a família real. Olá amigos, amigas, boa tarde a todos. Seja bem-vindo ao canal Realiza pelo Mundo. Eu sou a Graça e neste vídeo vou falar da princesa Delfine da Bélgica, filha de uma relação extraconjugal do ex-rei da Bélgica, Albert II, a qual obteve reconhecimento do paterno depois de uma longa batalha nos tribunais. Foi só aos 51 anos que Delfine conseguiu que o ex-rei Alberto II da Bélgica reconhecesse a paternidade, mas agora a nova princesa respira de alívio. A princesa Delfine da Bélgica, que conseguiu em 2020 que o ex-rei Alberto II assumisse a paternidade, revelou este sábado 21 como estão a crescer os lados da família real com ela e os seus filhos. Delfine de 55 anos, aproveitou as comemorações do Dia Nacional da Bélgica para revelar o novo retrato da família. Não é habitual para mim partilhar fotografias de família, no entanto, neste Dia Nacional Belga especial, e a celebrar uma evolução positiva. Feliz 21 de Julho Escreveu a princesa no Instagram na legenda de uma fotografia em que pôs-a com o pai Alberto II, a ex-rainha Paula, o irmão rei Filipe e os filhos, Josefine, de 20 anos, e Óscar, de 16. Delfine é fruto de um longo romance extraconjugal do ex-rei Alberto II, com Sibila de Célis Longchamp, na mesma altura em que o atão príncipe da Bélgica estava casada há pouco tempo com Paula, agora ex-rainha. Segundo a Ola, Delfine lembra-se de conviver com o pai biológico, mas pensava tratar-se apenas de um amigo da mãe. A nova princesa e artista plástica foi criada por outro homem. Aos 17 anos, Delfine soube a verdade sobre as suas relações à família real belga. Mas só 29 anos depois, em 2015, a mulher começou um processo para exigir o reconhecimento da paternidade, uma vitória que alcançou em 2020. Ao longo do processo, Alberto II, da Bélgica, negou ser o pai biológico de Delfine, mas testes de ADN provaram os argumentos da artista plástica. No final, o ex-rei disse que não se envolveu em nenhuma decisão familiar, social ou educativa relacionada com Delfine Buel e que sempre respeitou o vínculo existente entre Delfine Buel e o seu padrasto. Neste 21 de julho de 2024, a princesa Delfine participou do desfile do Dia Nacional da Bélgica, ao lado de membros da sua família. O traje usado pela meia-irmã do rei Filipe no Dia Nacional virou assunto desde a sua primeira participação em 2021. Este ano, Delfine de Saxe-Coburo, mais uma vez surpreendeu os belgas ao usar um traje interativo, utilizando novas tecnologias e realidade aumentada. Seu traje rosa e vermelho, decorado com uma borboleta de realidade aumentada, é uma mensagem de amor enviada diretamente ao pai. Recorde-se que este ano o rei Alberto celebrou o seu 90 aniversário. A princesa Delfine quis assim assinalar a ocasião durante este feriado nacional em que o antigo soberano adquiriu o hábito de já não participar desde a sua abdicação. Lembremos também que Papillon foi o apelido carinhoso que Delfine deu a Alberto quando era criança e quando via passar o tempo com a sua mãe sem realmente entender sua excedência. A princesa Delfine, ela própria é uma artista de renome, quis envolver artistas e talentos belgos de todas as origens. Além do traje interativo, a princesa usou um chapéu feito pelo famoso chapeleiro belga Elvis Pompilio. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço, até à próxima.